Então, bom dia Eduardo, semana um pouco mais longa de serviço, mais dias, como que foi essa preparação para encarar a equipe do Lucas Gavé? É um período maior de trabalho, né, claro que nós tivemos algumas dificuldades pelo tempo, né, mas a direção conseguiu aí alguns campos para a gente trabalhar e isso foi importante. Então, deu para mostrar mais algumas coisas, ajustar alguns ajustes que nós tivemos, não levando em conta o jogo do Concórdia, que foi um jogo muito atípico, né, pelas condições, mas situações que nós tínhamos visto em outros jogos e algumas, algum modelo de jogo que a gente quer implantar, né, então foi importante também para trabalhar um pouco mais a parte física, porque nessa semana que nós entramos, nós vamos ter praticamente dois jogos na semana, então, depois do jogo do Cascavel vai ser um período menor para o jogo do Barra, então foi importante, importante, agora é fazer uma boa viagem e amanhã fazer um grande jogo e buscar essa vitória que é primordial para o Ercílio dentro da competição. E como a expectativa para essa semana de Tiago? É, dois jogos difíceis, né, fora de casa, a parada em relação aos times gaúchos fez com que nós, nas quatro primeiras rodadas, vamos jogar três fora de casa contra adversários difíceis, né, e que vem fazendo uma boa campanha. Então, o Cascavel, apesar das derrotas, é um time de um investimento alto, um time qualificado, que vai jogar tudo para vencer, mas para o Ercílio é importante, né, nós precisamos pontuar para que a gente não possa ficar para trás. E começar a ter uma obrigação de vitória depois nos jogos subsequentes. Então, é pensar primeiro no Cascavel, ir lá fazer um grande jogo, pontuar e depois retornar e ajustar para o jogo do Barra. Mas dois jogos difíceis contra dois concorrentes diretos, fora de casa, mas a gente está preparado para fazer dois bons jogos e conquistar o maior número de pontos. Então, faz um convite para o torcedor, né, a partir do BSE aqui em Tubarão, mas dá para ouvir pela rádio, terá transmissão também, convida o torcedor para mandar aquela energia positiva para ele. É importante, né, claro que Cascavel é uma cidade longe, mas a energia positiva, ver pela TV, ouvir pelo rádio, para que a gente possa estar junto. E no jogo do Barra, eu acredito que nós vamos ter alguns torcedores, né, uma distância menor, nossa torcida é uma torcida que vai, que participa. E o mais importante é que nós, profissionais e os atletas dentro do campo, representem bem essa torcida, é isso que eu tenho falado para eles. A gente representa uma grande camisa, uma torcida apaixonada e nós temos que fazer o nosso melhor dentro do campo para que a gente consiga trazer alegria para a nossa torcida e, consequentemente, os resultados que o clube espera.